Fala minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse vídeo para mostrar a evolução dos filhotes que nasceram aqui nesses últimos dias, né? Olha! Então vamos lá! Vamos começar do que nasceu primeiro, né? Lembram desse gancinho que já tá, olha, o tamanho do moleque? Olha aí! Tava solto aqui, olha a bagaceira que ele fez aqui, olha! Tem que lavar aqui agora por sua culpa, né? Vou colocar uma foto dele aqui pequenininho, pra vocês verem como ele tá grande, viu galera? Muito lindo, viu? Como é o nome dele, querido? O nome dele é Dudu Terrell. Dudu Guerreiro É o Dudu Guerreiro Que é aqui, passando na sua tela, mostrando toda a beleza dele Né, Dudu Guerreiro? É danado aí, hein? É danado, hein? Olha! Olha! Ai! Ele tá ficando forte, calma! A beliscada dele, hein? O bicho tá com um bico de aço agora Eu falei Bota o dedo lá Não tem a coragem Tá? Quando ele era pequenininho, você coloca, cara Tem a coragem, hein? Tem Aí Dudu Guerreiro, tá cego, hein? Não Eita, agora pegou Eita 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 Não Em cima de mim, não, né? Mas os pequenininhos também Também pegam no dedo É Então, galera Aí Esse aqui Foi o que nasceu primeiro Então, vamos mostrar agora É Agora vamos por ordem, né? O que nasceu depois foram os pintinhos, os garnizé Com licença aí, Paulo, hein? Os garnizérezinhos, né? Olha só como tá lindo, olha Pega esse aqui Aqui Eita Não vai dar pra ver direito Tá um pouco escuro aqui dentro Olha só que coisa linda Esse galinho, olha Que coisa mais linda do mundo, rapaz É lindo E daí os garnizézinhos Que é rechinha Esse é lindo, hein? Vou colocar outro Vou pegar aqui Vou pegar outro Esse aqui é da mesma cor Esse aqui não é garnizé Mas nasceu da mesma ninhada, né? Olha Esse é daqueles Daqueles grandão Terranço Chama Terranço aqui, a gente É lindo também Foi tudo da mesma ninhada, né? Olha Pinto grande Mas por fim Isso é um Garnizézinho Garnizézinho tem esse pretinho aqui também Olha Esse pretinho é garnizé Que pretinho aí E aqui também tem um guinézinho branco Vão, galera Cadê ele? Deixa eu pegar ele aqui Olha Aqui é um guinézinho branco Olha Olha o barulho que ele faz Diferente do pinto, né? Já se aproximando já Do barulho que os guinés fazem Todo branquinho Olha O bicho é barulhento, né? Porque guiné é barulhento Tá com papinho cheio Vamos lá Para os seus irmãos Tudo aqui É a coisa mais linda do mundo E agora o próximo Por ordem Foram os gancinhos, né? É dois pra mim Aquele tudo Tudo a mesma cor É dois metros Lembrando que eu vou colocar A foto de todos aqui De todos Quando eles eram mais novinhos Para você lembrar deles E por isso que é importante Estar inscrito no nosso canal Para você não perder nenhum vídeo Vou tentar colocar o link Aqui nos comentários De todos os Do dia que eles nasceram, né? Para você ficar por dentro De toda a evolução Das nossas aves Esse aí também gosta de beliscar Vou tirar um aqui Para vocês verem Olha o tamanho Olha o tamanho da cria Olha o que? Olha o outro O outro Do cabelo Olha Foram quatro gancinhos Coisa mais linda do mundo Eu gostei mais daquele Lá do fundo Aquele lá do fundo Tá com probleminha na perninha Qual? Aquele lá Deixa eu pegar ele Esse daí, ó É, ele tá com probleminha na perninha Olha Tá vendo? Olha Não consegue andar direito É, ele não consegue andar direito Não Mas ele tá melhorando Porque ele tava Andando Quase nada Tava só rachado Esse aí é o Chega Vou botar o bichinho lá Cozinhar E o irmão quer também Aparecer Ê, nego bonito da pega Olha Agora já que a gente tá falando de pato Ganso, né De pato e de ganso Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois Para vocês dois Quantas patas tem num casal de pato? Um casal de pato? É, um casal é o quê? É um pato e uma pata, né? Aí quantas patas tem num casal de pato? Quatro Quatro? Não Errou Errou Também não Um casal é um pato e uma pata, né? Forma um casal, né? Então quantas patas tem num casal de pato? Um casal de pato, cinco Acertou E por que cinco? Porque o pato tem duas patas Que ele anda com as duas patas dele A pata também tem duas patas Que ela anda com as patas Então já faz quatro, né? E por que cinco? Porque tem a pata A fêmea do pato Então fica cinco Quatro patas de andar E uma pata fêmea Então vamos lá Por último Vamos mostrar Os que nasceram Por último Vamos lá agora Aí galera Foi a última ninhada que teve aqui Ai gente Essa é bonita a cor dele Bota ele lá Bonita esse daqui Esse daqui Esse laranja aí Arrajado é parecendo um tigre ali Esse aqui? É Esse é bonitão É É o maior que tem Tem ele e tem esse outro aqui no cantinho Que é quase da mesma cor E esse daqui é um garnizézinho Esse daqui Cadê o dano? Esse aqui é um garnizézinho Que ele tava junto com aqueles outros lá Só que Pai Pera aí Deixa eu falar Que ele tava com aqueles outros lá E lá ele tava um pouco triste Eu acho que Tavam batendo nele Sei lá Aí ele só sentiu mais a vontade aqui Junto com esses outros Pode falar agora É Não 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 tem mais amarelo aqui Não amarelo não Ah Assim aqui tem mais amarelo É Ah entendi Você perguntou se tinha mais É amarelo Tem quatro né Quatro amarelo Três pretinhos e um cinza É É isso aí galera Trazendo um vídeo aqui Da evolução Das nossas crias Nasceram esses últimos dias Aqui no nosso quintal Graças a Deus Tem outra ninhada Que depois eu vou trazer um vídeo Pra vocês Que tá lá na casa do meu pai Que eu tô achando que Tem uns pintinhos Que aquelas galinhas É De topete Já estavam pondo aqui no quintal E tem uns pintinhos lá Que parecem muito ser delas Aqui a gente botou uma galinha Uns alvos pra chocar Uma galinha chocar E nasceu agora Mas foram dez que nasceu Aí eu vou trazer um vídeo Pra vocês mostrando viu Tamo junto Se inscreve no nosso canal Deixa o like Compartilha com os amigos E Tchau Tchau